Good morning! E aí, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão hoje, meus amores? O tio vai começar agora a nossa revisão para a nossa prova da semana que vem. E hoje eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, viu, gente? Eu vou diminuir aqui um pouquinho e nós vamos utilizar o computador do tio todinho para a gente poder fazer a nossa revisão, tá bom? Então, everybody, please. Pay attention! Todo mundo, por favor, presta bastante atenção. Eu vou fazer várias páginas do livro, porque a gente vai pegar todos os nossos conteúdos que a gente viu até então. E eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada primeiro aqui. E aí embaixo vai ter as páginas para vocês olharem também lá no livro, tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa que a gente vai relembrar são os numbers, os números. Os números, inclusive, são um dos primeiros assuntos que a gente viu em sala de aula e a gente viu um montão de números, lembram? A gente vai começar, então, do number zero, do número zero. E aí eu quero lembrar com vocês os números até o 20 e depois lembrar os números que terminam em zero até o 100. Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Repitam depois de mim para a gente poder relembrar e aprender mais um pouquinho. Zero 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 Esse é o número zero. Vamos começar com um agora. One One Two Two Three Three Four 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 Five 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 Six 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 Seven 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 Eight 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 Nine 9, 10, 10. Muito bem. Agora a gente vai relembrar um pouquinho dos números depois do 10, que são um pouquinho mais difíceis, mas é bem tranquilo. Vamos lá. 11, 11, esse é o número 11. 11, 12. 12, 12, esse é o número 12. 13, 13, 13, 13, esse que a gente acabou de falar é o número 13. Vamos continuar. 14, 14, 14, 14. Esse é o número 14. 15, 15, 15. 15, esse é o número 15. 16, 16, 16. Número 16, agora esse último que a gente começou a falar, e agora nós vamos falar do 17. Ele é o 17, 17, 17, 17. Vamos para o 18. 18, 18, 19. Agora nós vamos finalmente para o número 20. E detalhe, ele muda um pouquinho no final. Em vez de TIN, a gente vai falar TI, tá bom? TI. Então vamos lá. Número 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Número 30, 30, 30, 30, pode ser 30 também, se você tiver aprendido dessa forma, não está errado não. Pode ser TURY, que é americano, e 30, que é o inglês britânico. Vamos para o 40. 40, 40, 40, 40, próximo 50, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 60, número 70. 70, 70, 70, 70, número 80. 80, 80, 80, número 90, 90, 90, 90, 90. O número 100 agora, ele é um pouquinho maior. Ele é o one, que é o número 1, que ele começa com o número 1. Vamos lá, one. E depois a gente vai falar a palavra hundred. Então vamos lá comigo, gente. One hundred. One hundred. One hundred. One hundred. Ok, vamos fazer uma pequena atividade agora de relembrar. Então o número 20, ele é chamado de twenty. Vamos lá comigo. Twenty. Twenty. Boa. Eu vou pular o 25, calma aí. Vamos para o 30. Ele é o thirty. 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 Ok? E aí, tá, tio? E o 25, o 36, o 47? Como é que você faz, tio? Eu não lembro. A gente vai juntar as duas palavrinhas. Então a gente vai colocar o 20, não é vinte e cinco. Então a gente vai pegar o vinte, twenty, vai colocar uma barrinha e vai escrever o número 5 em inglês. Five. Opa. Prontinho. Então o número 25, ele vai ficar twenty-five. Vai juntar o número vinte com o número cinco. Então vamos lá. Twenty-five. O número vinte é o twenty. E o número vinte e cinco, twenty-five. O número trinta, thirty. E o número trinta e seis. Então vamos lembrar. Primeiro a gente vai colocar o número trinta. Thirty. Muito bem. Aí bota um tracinho. E qual é o número seis em inglês? Six. Muito bem. Então, thirty-six. Thirty-six. Como é que a gente fala quarenta agora? Vamos lembrar. Ele parece com quatro. Quatro é o four. E tem que terminar com ti. Só que não tem U. Então é o forty. 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 Ok? E o quarenta e sete. A gente começa com quarenta. Então forty. Faz o tracinho. E coloca o número sete. Vamos lembrar como é que é o número sete. Fala pra mim. Seven. Boa. Então. Seven. Vamos lembrar do cem agora. Eita, tio. É grande esse nome. É grande. Ele começa com o número um. Então one. E o depois. Hundred. Hundred. Tá bom, tio. Beleza. One hundred. E se for cento e seis? Como é que eu vou colocar isso? Não sei. Não lembro. Calma. O que foi que o tio já falou? A gente vai colocar primeiro o primeiro número, que é o cem. Então vamos lá. One hundred. E depois a gente vai colocar o seis. Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Olha só. One hundred. Six. Cento seis. One hundred. Tio, posso colocar um i seis? Cento. I seis. Pode. Esse ezinho aí a gente vai chamar de and. Só que ele é opcional. Não precisa colocar. Se você não quiser. Se você quiser, coloca. E o número cento e quinze, tio? Como é que a gente vai escrever? Primeiro vem o one hundred, que é o cem. E depois a gente vai colocar o número quinze. Número quinze. Vamos lá. Ver se você lembra. Eu vou esperar um pouquinho para você lembrar. Eu escutei alguém falando fifteen. E está correto. Então o número é one hundred fifteen. Pode colocar esse mesmo a in e d, tio? Pode. Ele é opcional. Então você pode colocar se você quiser. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar? Próxima coisa que a gente viu foi os materiais escolares. Mas lembram disso? A gente viu bastante material escolar. E eu quero relembrar com vocês como é que a gente vai chamar os materiais escolares. Então vamos lá. Eu vou usar isso aqui como nosso quadro. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente chama o caderno em inglês? Alguém lembra? Notebook. Notebook. Tio, mas notebook não é o computador? Em inglês não. Em inglês o nome do computador é chamado de laptop. Ok? Então tá bom, tio. Alguém lembra como é que a gente fala tesoura? É aquele que tem um nome esquisito de escrever. Isso. Caesars. Caesars. Eu vou relembrar a pronúncia deles quando a gente terminar de escrever o nome de todo mundo. Caneta em inglês, gente. Parece com lápis. Só que eu não falei do lápis. Mas parece com a caneta. Só que eu não falei da caneta. Caneta em inglês a gente vai chamar ela de pan. Pan. E o lápis? Pencil. Pencil. Aí agora tá bom. Então quais foram as palavras que a gente viu agora? Vamos relembrar. Então vamos lá. Notebook. Notebook. Comigo. Notebook. De novo. Notebook. Boa. Vamos para a tesoura. Caesars. 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 Boa. Próxima, gente. Caneta. Pen. 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 Lápis. Pencil. Pencil. E o lugar onde a gente vai guardar o lápis? Ele vai ser o Pencil Case. Pencil Case. Pencil Case. Pencil Case. Boa. Próxima, borracha. Eraser. Opa. Eraser. Eraser. Calculadora. Parece bastante com português, gente. Ela é a Calculator. 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 De novo. Calculator. Calculator. Boa. Régua. Régua nós vamos chamar ela de Ruler. 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 Boa. Maçã, que tem bastante na escola. Apple. 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 Bloquinho de nota para escrever aquele que fica grudando no post-it. Só que post-it, apesar de ser o nome em inglês, é o nome da marca. Não é o nome dele. O nome dele de verdade é o Stick Note. Stick Note. Stick Note. Stick Note. Vamos lá, gente. Comigo. Tenta lembrar aqui comigo. Vamos lá. Stick. Stick. Notes. 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 Boa. Mochila, todo mundo lembra do ano passado. Quem não lembra, vamos relembrar agora da nossa aula. É o Backpack. 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 Boa. O nome desse pincel para pintar, pintar em inglês, a gente pode usar várias palavras, mas a gente usa bastante o Paint. Paint para pintura. E o pincel de pintura, Paint Brush. Paint Brush. Paint Brush. Ok? Vamos falar do nosso lanche. Aquele que a gente ia na cantina. Ele é Snack. Boa. Snack. O quadro que a gente utiliza é o Blackboard. 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 E o último é o livro, que a gente vai chamar de Book. Book. Muito bem. Vamos relembrar agora a pronúncia de cada uma dessas palavrinhas aqui, gente. Bastante atenção. Vou começar com esse aqui que está aqui embaixo. Logo aqui. O primeiro aqui da primeira coluna. Vamos lá comigo. Daughter. Daughter. Filha. Repete comigo, por favor. Daughter. Embaixo nós temos a irmã. Sister. Sister. Embaixo, sobrinha. Knees. Knees. Vou começar então a segunda coluna, gente. Vamos lá. Baby. Baby. Half-sister. Meia irmã. Half-sister. Embaixo, madrinha. Nós vamos chamar de Godmother. 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 Boa. E embaixo, filha adotiva. Adoptive daughter. Eu sei. É grande. Vamos tentar de novo, parte por parte. Adoptive. Adoptive. Daughter. Daughter. Adoptive mother. Adoptive mother. Adoptive mother. E embaixo, mãe. Mother. Mother. Terceira coluna, gente. Grandmother. Avó. Grandmother. Embaixo, nós temos a stepsister. 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 Essa é a irmã postiça. Stepsister. Igual as irmãs da Cinderela, depois que a madrasta chegou. Pois é. Stepsister. Embaixo. Aunt. Tia. Aunt. Depois, nós temos prima. Causin. Causin. E depois, o último, nós temos a madrasta. Stepmother. 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 Vamos descer um pouquinho agora. Primeira coluna, nós vamos ter o stepfather. O padrasto. Stepfather. Embaixo, nós vamos ter o nepho. Sobrinho. Nephal. Nephal. Boa. Depois, nós temos o primo, que tem a mesma pronúncia da palavra prima. É igual para os dois. É o causin. Causin. Boa. Segunda coluna, gente. Son. Esse é o filho. Son. Embaixo, grandfather. O avô. Grandfather. Logo depois, o meio e o irmão. Half brother. Half brother. Brother. E embaixo, nós temos irmão. Só irmão. Brother. Brother. Embaixo, nós temos o padrinho. Godfather. 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 Father. Terceira coluna, gente. Vamos começar com o pai. Father. Father. Embaixo dele nós temos o tio. Uncle. Uncle. Logo depois nós temos o bebê menino. O bebezinho, quando você nasceu. Então, baby. Baby. Embaixo nós temos o filho adotivo. Adoptive son. Adoptive son. Logo embaixo o irmão postiço. Step brother. Step brother. E por último o pai adotivo. Adoptive father. Adoptive father. Ok. Vamos só relembrar agora como é que a gente vai falar as horas em inglês. E eu tenho uma forma que eu gostaria de lembrar para vocês. Quando a hora está certinha, ou seja, quando é uma hora inteira em ponto, nós vamos falar a palavra o'clock. 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 Então, quando é que isso acontece? No relógio, nós temos três ponteiros. Nós temos o ponteiro pequenininho e gordinho. Esse é o ponteiro das horas. Nós temos o ponteiro grande, um pouquinho gordinho, que é o ponteiro dos minutos. E nós temos um ponteiro bem pequenininho e bem magrinho. Ele é o ponteiro dos segundos. Quando o ponteiro dos minutos está no doze, significa a hora em ponto. Os minutos são zero, zero. Então, a gente vai falar em ponto. Quando isso acontecer, a gente vai falar o'clock. Vamos falar a hora o'clock. Ok? E aí, quem vai dizer a hora para a gente? O ponteiro dos, das horas. É o ponteiro das horas. Então, aqui nesse caso, it's, por exemplo, a pergunta é, what time is it? Que horas são? What time is it? E a resposta, ela é, it's, veja a hora e fala o'clock. Então, it's six o'clock. It's six o'clock. Vamos dar uma olhadinha nas outras horas que a gente já viu na nossa aula. It's one o'clock. Olha onde é que o ponteiro das horas está, no um. Então, it's one o'clock. Passa para o próximo. It's two o'clock. E aqui, está apontando para o três. Três em inglês é three, né? Então, it's three o'clock. Próximo. It's four o'clock. It's four o'clock. Próximo, gente. Está apontando para o cinco, o número cinco. Five. Então, it's five o'clock. It's five o'clock. Próximo. Está apontando para o seis de novo. Então, it's six o'clock. It's six o'clock. Próximo. Onde é que ele está apontando aqui? Para o sete. Boa. Então, it's seven o'clock. It's seven o'clock. Próximo, gente. Oito. It's eight o'clock. It's eight o'clock. Próximo. Nine. Então, it's nine o'clock. It's nine o'clock. Boa. Próximo, o número está apontando aqui para o dez, não é? Então, it's ten o'clock. It's ten o'clock. Penúltimo, a gente está apontando para o onze, certo? Então, it's eleven o'clock. It's eleven o'clock. E o último, ele está apontando para o doze, os dois estão apontando para o mesmo lugar. Então, doze horas, ou meio-dia, ou meia-noite. Então, it's twelve o'clock. It's twelve o'clock. Meus amores, finalizamos aqui a nossa revisão. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Beijo grande e bye-bye.